Momento Mariano Oração Maria passa na frente Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazeis que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos da sua consolação Por Cristo Senhor nosso. Amém Maria passa na frente E vai abrindo estradas e caminhos Abrindo portas e portões Abrindo casas e corações A mãe indo à frente Os filhos estão protegidos E seguem os seus passos Maria passa na frente E resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver Ó mãe Cuida de tudo que não está no nosso alcance Tu tem poderes para isso Mãe Vai acalmando Serenando e amansando os corações Termina com o ódio Com os rancores As mágoas e as maldições Termina com as dificuldades Tristezas e tentações Tira os teus filhos da perdição Ó Maria Tu és mãe e também porteira Maria Passa na frente E cuida de todos os detalhes Cuida Ajuda E protege os filhos teus Maria Eu te peço Passa a frente Vai conduzindo Ajudando e curando os filhos que necessitam de ti Ninguém foi decepcionado Depois de ter invocado a tua proteção Só a Senhora Com o poder do teu filho Jesus Pode resolver as coisas difíceis e impossíveis Nossa Senhora Faço esta oração pedindo a tua proteção Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Estivemos todos reunidos em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém